Oi, pessoal! Meu nome é Sara Steyer e o tutorial de hoje é esse pala bem quentinho e super colorido. Bom, pra fazer essa peça eu usei três novelos e meio do fio Boreal, no código que eu vou colocar aqui, pro meu tamanho GG. Então, eu vou ensinar no vídeo agora como vocês fazerem pro tamanho de vocês. A escolha de vocês vai ser da largura dessa faixa aqui, que vocês podem fazer mais estreitinha. E os aumentos são nessas carreiras aqui na horizontal, ó. Toda parte do desenho não tem aumentos, então, vocês vão calcular os aumentos pra chegarem nessa linha aqui, ó, onde a gente só desce reto, certo? Então, vocês vão escolher a largura, escolher se ele quer ficar mais pra cima, mais pra baixo, né? E fazer os aumentos de acordo com o que vocês preferirem, certo? Pra essa peça, com esse fio, eu usei a agulha de número 5. Vamos nessa? Bom, pessoal, vamos começar. Aqui a peça tá dobrada, ó. Eu comecei por essa parte que seria da agulhinha e depois fui descendo, tá? Então, pra vocês fazerem na medida de vocês, vocês vão definir que tamanho vocês querem essa largura aqui, né? Eu vou medir aqui. A minha deu mais ou menos... 13 centímetros, tá? Então... Olha aqui, puxei o fio, ó. 13 centímetros de largura. Então, a gente vai começar fazendo as correntinhas que vão atingir esse tamanho aqui, tá? Vou fazer uma amostrinha pra vocês, mas vocês vão definir, podem olhar na minha foto de corpo inteiro pra vocês terem noção da largura que ficou e podem fazer eles mais curtinhos, se preferir, tá? Nessas carreiras aqui é onde vão acontecer os aumentos depois. E nessa parte de baixo não tem nenhum aumento, certo? Então, vamos começar com essa primeira parte aqui. Bom, pra aquele fio, o boreal, eu usei a agulha 5, tá? Esse aqui eu vou pegar um outro fio, que eu não tenho mais aquele, pra poder demonstrar pra vocês. Então, a gente vai fazer um nozinho corrediço aqui. E aí, vocês façam as correntinhas na largura que vocês quiserem aquela agulhinha, tá? Eu vou só mostrar o ponto, como é que acontece. Fiz as correntinhas e cheguei na largura que eu queria. Na segunda correntinha, eu vou virar e ao invés de pegar aqui, que normalmente a gente pega pra fazer o ponto, a gente vai pegar nessa alça aqui, ó. Só que é tudo meio ponto alto. Então, a gente vai dar a laçada e vai pegar nessa alcinha de trás aqui, ó. Puxou e tirou tudo junto. Meio ponto alto, a gente tira tudo junto, certo? Depois, fica mais fácil de enxergar essa alcinha de trás aqui, ó, depois que a gente pega a primeira, tá? Vai ser importante pegar ali atrás pra facilitar a costura depois, tá? Então, a gente vai pegar bem nessa alcinha de trás aqui, pra começar. O meio ponto alto sempre. Aqui atrás. Vamos fechar essa carreira aqui. Esquece esse último aqui, ó. Tá? Fiz a primeira carreira. Pra quem quiser saber o fio, esse aqui que eu tô usando é o amigurumi com uma agulha... Cadê o...? Agulha 4. Aqui. Tá? Também dá pra fazer de fio de algodão, né? Não precisa necessariamente ser um fio só de inverno, né? Então, a gente fez aqui, primeira carreira. A gente vai virar. Vai fazer uma correntinha. E o ponto que a gente vai fazer, pra seguir a sequência, pra que que a gente pegou aquela alcinha de trás? Pra ela ficar com o coraçãozinho, ó, com as duas alças aparecendo aqui embaixo, tá? Então, aqui, fiz a correntinha, a gente vai começar deixando essas duas correntes. Em vez de a gente colocar aqui, a gente vai pegar sempre aqui atrás. E continua sendo meio ponto alto. Então, fiz uma correntinha. Em vez de eu pegar na segunda, é no primeiro mesmo, tá? Ó, meio ponto alto. Aqui, ó, na alcinha de trás. Ó, sempre na alcinha de trás. Ponto alto, o ponto... O meio ponto alto, a gente dá uma laçada, puxa e tira tudo junto, ó. Laçada, puxou uma vez, tirou tudo junto, tá? Aí, aqui no final, olha bem, ó. Tá vendo que aqui tem que chegar até o finzinho. Então, vocês têm que conferir se não tá faltando nada aqui atrás, ó. Conferir se os pontos, ó, estão todos certinhos, se não tá faltando nenhum, tá? Então, vamos de novo. Virou, fez uma corrente, uma laçada, ó, ponto de trás. Meio ponto alto. Ó, pra mostrar pra vocês isso aqui, ó. Não terminou aqui, ainda tem esse último, ó. Esse aqui, ó, a gente tem que catar a alcinha aqui de trás mesmo, tá? E assim vai dando esse efeito, ó, que de tempo em tempo a gente tem essa marcação. Então, eu já fiz uma parte maior aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que faz a costura. Vocês vão fazer isso até quando? Vocês vão medir no corpo de vocês. Ó, peguei um papel aqui pra desenhar. Não reparem no desenho, tá, pessoal? Só pra terem uma ideia, tá? Esse, essa medida aqui, ó, essa, esses centímetros aqui, vocês vão ter que ir fazendo e medindo no corpo de vocês. Lembrando que isso aqui cede, tá? Então, vocês vão ver se vocês vão querer ela mais aqui pra cima, um pouquinho mais pra baixo, tá? E aí, vocês vão fazendo e vão experimentando. Quando vocês acharem que chegou numa medida que fecha já mais justinho, vocês parem. Não pode ficar folgado, você não vai cair pelos ombros, tá? Então, tem que ser mais pra justo. Até porque essa parte aqui, ela não cobre o ombro inteiro. Ela vem até um pedaço aqui assim, ó, do ombro. Depois, as próximas carreiras com os aumentos é que vai descer, tá? Então, os centímetros de vocês vão ser de acordo com o tamanho do corpo de vocês. Eu sou uma pessoa GG. Então, eu vou mostrar, vamos medir aqui pra gente ver o quanto que, o quanto que eu fiz da largura total. Vocês não vão ver a peça, não vão conseguir ver a peça inteira, mas eu vou mostrar aqui. Eu tô com toda ela aqui. Deixa eu ver. É o outro lado da fita. A minha tem... 16... não, deixa eu ver... 46 centímetros, tá? De um lado, então, vocês multipliquem isso por dois, certo? Mas a minha é bem grande e ela tá caindo um pouquinho pelos ombros. Então, vocês vão fazer na medida de vocês, certo? Então, agora, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a costura. A gente tava aqui, terminou. Corta o fio. Eu gosto de dar uma passadinha aqui por dentro. Fazer um nozinho, tá? E a gente vai costurar. Coloca numa agulha de tapeçaria. Juntou. Os dois lados são praticamente iguais, né? Só a gente vai tentar deixar o mais parecidinho possível as duas partes. Então, eu vou juntar aqui. Ó. Vou passar aqui. Vou pegar lá atrás, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Aqui atrás. Vou pegar esse fio aqui. E o de trás. Esse aqui. E o lá de trás. Aqui, ó. Pra deixar essas duas aqui na frente, ó. Pode até pegar junto assim, ó. Se quiser. Estica, mas não estica tanto. Pra ficar com o desenho aqui. Puxou. Pode dar um nozinho aqui com a outra parte. Ou se tiver um em cada lado. É só arrematar e cortar. E aí, vai tá feito a primeira partezinha da palinha de cima. Vou pegar uma outra cor agora pra gente começar. Pra vocês entenderem que com o fio boreal, às vezes, a gente termina uma carreira de uma cor. Quando vai passar por cima de outra, a cor de baixo já tá diferente, né? Então, pra mostrar pra vocês como é que fica. Fiz uma argolinha aqui. Se eu fizer, normalmente, eu faria sempre uma carreirinha, ó. De pontos baixos aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês a diferença. Ó. Do ponto baixo. Pra se eu fizer um baixíssimo. Olha só que bacana que fica. O acabamento. Mais pra cá. Com o baixíssimo. Olhem a diferença. Tá vendo que aqui a gente vai enxergar esses pontos de outra cor? Porque essa outra cor fica saliente, sabe? Então, esse ponto que a gente vai usar agora vai ser só ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui no começo pra vocês verem a diferença que fica. Então, a gente vai usar só ponto baixíssimo. Então, aqui peguei o primeiro. Baixíssimo. O que que é o ponto baixíssimo? É aquele que a gente não faz laçada, ó. E puxa direto, tá? E aí, vocês me perguntam. Quantos pontos a gente coloca em cada buraquinho? Gente, é muito no olho aqui. Onde tem espaço, vocês peguem uma argolinha e coloquem. Eu só não gosto de colocar tudo assim, ó, por baixo. Eu prefiro pegar uma alcinha, que eu acho que o acabamento vai ficar melhor. Só lembrem que essa blusa, a tendência dela é aumentar depois. Então, tentem não diminuir, ó. Por exemplo, aqui cabe um. Eu pular esse espaço e ir direto pra aquele, porque daí vai apertar. E a nossa tendência é fazer com que a blusa fique aberta, tá? Então, vocês vão fazer toda essa carreira de pontos baixíssimos. Ou durante, né? Quando vocês estiverem fazendo, ou depois, vocês vão precisar contar quantos pontos baixíssimos vocês vão ter aqui, certo? Isso vai ser muito importante pra gente poder fazer os aumentos depois, tá? Eu vou terminar aqui. Ok, pessoal. Já fiz e já contei. Aqui no meu caso tem 34, né? Na minha blusa, no tamanho GG, esses pontos baixíssimos deram um número de 140, certo? Pro meu tamanho. Vai dar diferença no tamanho de vocês, ok. Só que o que a gente precisa saber agora? Agora, que as próximas carreiras, eu vou pegar aqui pra vocês verem. Que essas próximas carreiras aqui, são as carreiras em que a gente vai fazer aumentos, certo? Então, quando chegar nessa última, eu preciso, pra dar o modelo certo do desenho, que a contagem de aumentos de vocês ao todo, termine com um múltiplo de 10. Eu preciso que cada pecinha dessa aqui fique com 10 pontos, tá? Então, como é que a gente foi, como é que eu fui fazendo o aumento? As carreiras que eu vou fazer agora, eu fui experimentando. A primeira, eu fiz um aumento de 20 pontos ao todo. Então, eu distribuí 20 aumentos nas carreiras e experimentei. Experimentei e vi que precisava aumentar bastante ainda. Aí, eu aumentei mais 20. Eu tinha 140, né? Então, eu fiz a primeira de ponto baixíssimo. Aí, eu aumentei de 140, aumentei 20 pra 160, pra 180. E depois, eu aumentei pra 200, certo? Só que isso foi pro meu tamanho. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a carreira, vão ver os aumentos e experimenta. Vão fazer a carreira, vão ver os aumentos e experimenta, tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz os aumentos aqui. Lembrando que, vamos supor que vocês estão quase no final e vocês têm, sei lá, 125 pontos. Então, vocês sabem que vocês vão ter que ter pelo menos 5 aumentos a mais pra fechar 130. Por quê? Porque eu preciso de múltiplos de 10 aqui. Porque depois, na parte do desenho, não tem aumentos mais, tá? Então, eu vou mostrar como é que a gente segue daqui. Bom, pra continuar, a gente vai fazer dois pontinhos pra subir. Vai fazer uma laçada. E vai pegar, não aqui no meio dessas alças, nessa alça de trás aqui, ó. Tudo meio ponto alto também, tá? Ó, é na parte verde. Ó, tão vendo? Na boreal ficam outras cores também. Então, por isso que eu fiz diferente assim, já pra vocês conseguirem enxergar. Ó. Certo? Ó, vou pegar a blusa aqui pra vocês verem. Essa parte que a gente tá fazendo, ó. É essa aqui, ó. Olha como vale a pena esse acabamento aqui, ó. Como ele não vai aparecer aqui depois. Tá? Tá? Então, eu vou... A gente termina essa daqui. Fez a carreira de ponto baixíssimo. E fez essa daqui de meio ponto alto, pegando na alcinha de trás aqui, ó. Ó, se vocês pegarem assim, vocês enxergam que é essa alça que vai tá aqui, tá? Sem aumento nenhum nessas carreiras, ok? Então, eu vou terminar aqui. Fez a gola, fez uma de baixíssimos, fez uma de ponto baixo. Sem aumentos, tá? Vou terminar essa daqui pra gente fazer os aumentos na próxima. Ó, ok? Voltamos aqui. Tá aqui tão aquelas duas correntinhas, tá? Agora, a gente vai trabalhar de maneira circular. Então, como eu quero que fique as duas perninhas na frente, eu não vou botar aqui, ó. Vou pegar essa perninha de trás aqui. Tá? E agora, a gente vai pegar sempre a alça de trás. Todo trabalho é com a alça de trás, tá? Que nem a gente tava fazendo antes, ok? Só que o que vocês vão fazer? Nas próximas três carreiras, a gente vai distribuir os aumentos, tá? Como é que a gente sabe como é que estão os aumentos? Vou pegar o desenho que eu tava fazendo aqui. Vocês têm que fazer aumentos até chegar mais ou menos nessa parte aqui, que ele vai... Ele pode descer reto sem aumento nenhum, que é a parte dos desenhos, tá? Então, vocês vão experimentando. Essas carreiras, elas são poucos. Deixa eu ver quantos centímetros há aqui. Elas são curtas, mas como tem bastante aumento, vai fazer uma diferença, ó. Elas têm mais ou menos uns quatro centímetros aqui, ó. Mas aqui é que estão os aumentos, ó. Tá vendo que ela tem essa inclinação? Isso aqui vai pegar bem nessa partezinha da curvinha do ombro aqui, tá? Então, se vocês fizeram aquela palhinha, a partezinha de cima, e já estão quase aqui, e não querem aumentar muito, vocês vão fazer poucos aumentos, né? Tem que ter um certo aumento, porque é um... O modelo dele é um modelo, ó. É um modelo abaloado aqui. Certo? Ó. Tá? Então, vai pegar até o cotovelo, mais ou menos. Ok? Então, vocês vão fazer os aumentos até chegar experimentando, e vocês verem que não precisam fazer mais. E tem que terminar com múltiplos de dez, tá? Então, eu vou mostrar um aumento aqui. Por exemplo, tô fazendo aqui, vamos supor que aqui, toda a volta eu vou fazer, sei lá, uns dez aumentos. Então, eu vou fazer meio ponto alto, e o aumento nada mais é do que dois pontos feitos aqui, ó, no mesmo buraco, ó. Fiz um aumento. Aí, continuo tecendo. O que que vocês vão... Como é que vocês vão calcular? Vocês façam o total de pontos que tem na carreira. Ah, tem cem pontos na minha carreira, né? Aí, vocês vão ver, ah, eu quero fazer dez aumentos. Então, a cada nove pontos, vocês vão fazer um aumento, entendeu? Então, vocês têm que distribuir esse aumento no decorrer da carreira, porque senão vai ficar um lado maior que o outro, né? Ó, vou fazer um outro aumento aqui, ó. Ó, certo? Fiz um ponto, vamos fazer outro no mesmo lugar. E aqui um aumento. Ok? Então, as próximas três carreiras, vocês vão aumentar de acordo com o corpo de vocês, mas não esquecendo que tem que fechar múltiplo de dez na última carreira. E aí, a gente volta pra fazer o desenho, certo? Ok. Então, eu fiz a carreira de ponto baixíssimo, fiz uma carreira de meio ponto alto sem aumentar, e fiz três carreiras com aumentos, tá? Vamos fazer o desenho. Agora, a partir de agora, não vai ter aumento nenhum. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Tô trabalhando de maneira circular, tá? Vai ser tudo com ponto alto duplo. O duplo são duas laçadas, ó. Uma, duas. Eu vou contar um, dois, três, quatro pontos. No quinto, eu vou pegar a ursinha de trás e vou fazer nove pontos altos duplos nessa mesma ursinha, tá? O ponto alto duplo é sem segredo, gente. Ó, laçou, puxou. Aí, ó, tira dois, tira dois, tira dois. De novo. Puxou. Tira dois, tira dois, tira dois. Então, vou acelerar aqui até chegar nove pontos altos duplos. Ok. Fiz nove. Vou pular a mesma coisa, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, vou pegar a ursinha de trás e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer de novo. Ó, lacei, contei um, dois, três, quatro. No quinto, aqui na ursinha de trás, como é só fazer os pontos altos duplos de novo em grupinhos de nove. Até o final. Tá? Então, o que eu vou contar aqui, ó. Comecei. Contei quatro. No quinto, eu fiz o leque. Contei mais quatro pontos baixos. E vou repetir. Contei quatro. No quinto, vou fazer o leque. Vou falhar quatro. Fazer o ponto baixo. Vou acelerar agora aqui pra terminar a carreira assim, ok? Ó, gente. Terminei aqui. Vai fechar com ponto baixo aqui, tá? Essa é a primeira carreira do desenho, ok? Pra subir, vocês vão entender esse ponto lá depois, tá? São uma, duas, três. Quatro correntes que vão equivaler a um ponto alto duplo. E mais três correntes que são do decorrer do ponto. Vocês vão entender agora. Eu vou pular uma, duas, três, quatro. No quinto, que é na ponta aqui, vou fazer um ponto baixo. Ó. Uma, duas, três. Ponto alto duplo aqui no meio dos leques, ó. Ponto alto duplo. Uma corrente. Ponto alto duplo. Faço três correntes. E coloco aqui, um, dois, três, quatro. Na quinta. Certo? Então, como é que vai ficar? Assim o desenho, ó. É um ponto baixo em cima de cada leque e dois pontos altos duplos com uma correntinha no meio. Isso é o que a gente vai refazer aqui, ó, na hora de finalizar. Essas correntinhas representam esse segundo ponto aqui, ó. A gente vai finalizar ele com as três correntinhas e esse outro aqui, tá? Então, de novo. Tô em cima do leque, tá? Três correntinhas. Ponto alto duplo aqui no meio, ó. Um ponto alto duplo. Uma corrente. Mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Peraí que eu peguei um fio a mais. Isso. Três correntes. E prendo em cima do leque. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Certo? E vai assim até o final. Vou mostrar como é que a gente encerra aqui. Ó, tô aqui no último, tá? Então, eu tô em cima do leque. Faço uma, duas, três correntes. Vou fazer o ponto alto duplo aqui. Vou fazer uma corrente que fica entre eles. E aqui, ó, três são daqui, ó. Uma, duas, três são daqui. Então, eu prendo aqui com ponto baixíssimo. Certo? Ó, e a gente finalizou como se fosse aqui. Ok? Pra subir um novo leque, eu vou voltar o ponto, porque eu preciso sair daqui do meio, ó. Eu vou voltar daqui. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, pra começar. E aí, eu vou começar com o meu leque pegando aqui, porque é leque em cima de leque, ó. Então, eu vou fazer o ponto alto duplo repetido por nove vezes, como a gente fez naquela carreira, certo? Peraí que faltou um aqui. Ele é leque sobre leque. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Ó, fiz os nove aqui em cima. Vou fazer o ponto baixo no meio, ó, dos dois aqui, certo? Bem no meio, ó. Faço um ponto baixo. E aí, eu vou começar o próximo leque aqui. E aí, essa carreira vai ser toda assim, igual a primeira, certo? Então, as carreiras vão se repetir. Uma carreira de leque e uma carreira de espaçadinhos, certo? Ó, vamos contar aqui. Vocês vão fazer, pra altura que ficou o meu... Deixa eu dobrar aqui, senão ele vai cair da mesa. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras com leque. Eu vou ver isso em centímetros pra vocês. Dá uns 20 centímetros, só da parte do desenho, tá? Dele inteiro... Dá uns 30 e... Ó, dele inteiro, inteiro até o final. 36 centímetros, tá? Então, agora eu vou mostrar só esse acabamento que eu fiz aqui no final, ó. Tá vendo que a boreal fica com outra cor pra fazer esse biquinho aqui? É esse aqui que a gente vai fazer. Porque a última carreira não é o do palitinho. A última carreira é a do leque, tá? Então, aqui, eu troquei a cor. Terminei uma carreira de leque aqui. E a gente vai vir só com pontos baixíssimos, ok? Ó. Aqui, na pontinha do leque, no quinto ponto, a gente faz o baixíssimo. Faz uma, duas, três correntinhas. E aí, ao invés de vir aqui, vem por dentro, ó. E faz o outro baixíssimo. Porque daí não vai aparecer a cor amarela por baixo, tá? Ó. E vem, ó. Mais um, dois, três, quatro. Esse da ponta aqui, a gente pula e vai direto pro outro leque, ó. Vai fazer um, dois, três, quatro. Aqui é o quinto que a gente vai fazer a pontinha. Eu vou fazer do outro jeito pra vocês verem como é que fica, ó. Uma, duas, três. Se eu fizer só o baixíssimo aqui do outro lado, ó, e seguir, olha como vocês enxergam o amarelo aqui no meio, né? Então, por isso que ao invés de fazer, ó, fiz o baixíssimo, fiz as três correntes. E ao invés de colocar aqui, eu vou colocar por aqui, por dentro, ó. E passo o baixíssimo. Porque daí aqui, ó, não vai dar pra ver, ó, o amarelinho embaixo. Certo? Então, esse ponto aqui que tá unindo os dois, ó, eu não pego, eu conto só os dos leques, ó. Pra dar uma fechadinha. Um, dois, três, quatro. No quinto, que é o de cima, baixíssimo. Um, dois, três. Baixíssimo de novo. E aí, eu sigo fazendo. Certo? E assim vai ficar, ó, o nosso acabamento. Certo? Ele fica com o boreal com essa brincadeira de cores, né? Porque daí, cada hora tem uma tonalindade baixa. Ó, aqui ficou lilás em cima de lilás. Aqui já clareou. Aqui já tá pra laranjada. E aqui já tá roxo. Então, essa é a brincadeira dessa peça. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se inscrevam no canal pra receber notificação do próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri